A audiência pública foi realizada nesta terça-feira com a presença de vereadores e de Marcelo Giaçon, diretor do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, que mostrou os números do plano plurianual desde 2018, quando o orçamento foi de 312 milhões, 2019 de 333 milhões, agora em 2020, 418 milhões, e para o ano que vem, a previsão orçamentária é de 438 milhões de reais. Em torno de 13% maior que 2020, onde a gente elaborou os estudos ainda no período de março e abril, onde a pandemia não estava tão forte, então a gente resolveu manter a previsão de acordo com o estudo, com os anos anteriores, até para não prejudicar a próxima gestão. Isso automaticamente, com a queda da arrecadação, essa nova gestão já fica limitada aos gastos do que arrecadar, e se a gente tivesse estimado um orçamento baixo, isso já começa a comprometer a próxima gestão. Então a gente tentou fazer um trabalho e deixar a próxima gestão trabalhar de forma adequada. As pastas que mais consome dinheiro são saúde e educação. Estamos hoje com um orçamento aproximado de 152 milhões para a saúde, em torno de 35% dos valores do orçamento, superior a 88 milhões para a educação, em torno de 20% do orçamento. A secretaria de administração é uma outra secretaria que também consome bastante recurso, e são as maiores da administração. O projeto do orçamento para o ano que vem continua tramitando na Câmara, e os vereadores podem sugerir emendas. Tem o prazo agora de 10 dias para os vereadores fazerem as suas emendas, junto à Comissão de Orçamento e Finanças. Tem as emendas impositivas também, individuais e de bancadas. A Comissão de Finanças analisa todas as emendas, algumas delas a comissão aceita e outras ela rejeita. Aí as emendas que forem aceitas vêm para a plenária para serem votadas junto com o projeto de lei. Durante a audiência, o diretor do Departamento de Contabilidade também foi questionado sobre os recursos que vieram para o combate à pandemia do novo coronavírus. Veio em torno de uns 10 milhões de reais específicos para aplicação do Covid. Tem alguns valores aí que são apoio financeiro ao município, então não são específicos para o Covid. Uma parte desses 10 milhões últimos citados ainda não veio, vai vir aí como já foi divulgado na mídia. Mas a parte específica do Covid, em torno de uns 10 milhões de reais, o município já recebeu. Especificamente desses 10 milhões, insumos, hospitais, como é que foi gastado? Uma parte desse recurso, em torno de 3 milhões, é específica para os hospitais. Então o município vai receber esse valor, vai ter que repassar para os hospitais, para a manutenção de leitos de UTI e assim por diante. Alguma parte desse valor também aí que o município recebeu, em torno de 4 milhões, é aplicação no Covid, mas de livre aplicação. Então pode comprar insumos necessários para combater a pandemia, como pode pagar também funcionários, mais equipamentos se for necessário. Então esse é 4 milhões aí aproximado de livre aplicação do município.